Algum problema ali com algum monitor, algum computador, alguma coisa? Não. Já liberado. Tá mutado nada, rapaz. Tá doido? Aqui, amarelo, um fator interessante, viu? Muito interessante. Vou até mostrar pra vocês. Conversões de rounds da ANSI em 4v5, ou seja, quando a ANSI sofre a primeira eliminação, converte 55% dos rounds. Isso é absurdo, amarelo. É gigante. Já a equipe da Outsiders no 4v5 não leva tanta vantagem, 37%. Mas no 5v4, 86% de conversões de rounds. Ou seja, um lado tem uma equipe que converte muito no 5v4 e a outra converte muito no 4v5. É uma disputa interessantíssima, porque aqui a gente vai ter uma definição já prévia do grupo, né, amarelo. Se a ANSI vencer, aí as duas já definem quem fica em primeiro e segundo, entre elas, FURIA e ANSI. São as que vão ter as três vitórias. E aqui o avanço acontecendo pro bombe da B, na passagem é feita, o Spinks tá por ali, os jogadores vêm pra cima dele. O Hades, por sua vez, avança aqui, foi pego pelo Buster. Cai também o jogador Spinks. Olha o kicker, que isso! Duas kills pra ele, AC4. Dropada no solo da B, colocada no chão agora por parte do Jamie. Três contra um. O Snap vem no avanço aqui na tentativa desse redomínio. Olha, um x3. Duríssimo, Napa. Dá a cara ali, cai nas mãos do Yekindar. Um a zero, Outsiders. Quase uma bala aí, hein, amarelo? Tava pronto pra espirrar, mas deu tudo certo. Por enquanto, não. Aqui um a zero pro Outsiders. O lado do bombsite tá bem, amarelo. Começando no pistol, né? Com aquele split B. Você vê o domínio que os jogadores da Outsiders conseguiram coletar e conseguiram alcançar por aqui. Partidinha aqui, amarelo. Iniciada. Partidinha não, né, Napa? Partidão, porque aqui vale muito pra sequência do grupo Outsiders 1, ENS 0, mas em mapas 1 a 0 ENS. Tem a vitória inicial aqui no primeiro mapa e joga agora esse mapa do adversário pra tentar finalizar a série e se colocar, Napa, de uma forma espetacular no grupo. A gente tem que considerar que é uma equipe que tá buscando um 3-0 no torneio. Olha o snap aí, marcando do bomba dentro do primeiro disparo. Não conecta. Tira a cara agora ali do bomba porque sabe que o ataque é forte pra cima dele, se reposiciona pela base CT, vem pro trabalho de posicionamento aqui, equipe Outsiders buscando esse espaço pra dentro do bomba. Por enquanto, somente na passagem, dois jogadores por ali, um jogador no RKZ, um jogador dentro do bomba. O jogador que tava no RKZ correu, Napa. Saiu ali preservando sua vida, troca tiros agora, um eliminado de cada lado. Fica dentro do bomba, o Fit fazendo o avanço. O Kikert pega duas eliminações na passagem pra dentro do bomba. O Spins ainda tá por ali, Napa. 3 contra 3. Aqui a gente tem uma situação de 3x3, onde o Ekindar tá cortando a rotação e os demais jogadores se posicionando ali próximos ao bomba. Pode ser 4 que tá dentro do bomba, Napa. Só que não tem como plantar a bomba o jogador da equipe do Outsiders porque não há nenhum tipo de cover pra ele. O problema todo aqui agora... Hum, agora tem. Agora tem espaço, tem possibilidade. Chegou ali pra fazer, às vezes, ajudar seu companheiro de equipe. A C4 tá no solo. 2x0 pra Outsiders. E aí o snap foi eliminado pelo... Pelo Ekindar, amarelo. E agora o Ekindar coletou a info, jogando um pouco melhor já nesse começo. O Ekindar, ponto da equipe da Outsiders. E manda beijinho, Kikert. Manda beijinho. Que beleza, hein? Aqui, 2x0. E agora a gente vai pra aquele round econômico, né? Pra aquele round mais complicado pra equipe da Ence. A possibilidade do 3x0 por aqui. O Buster marcando a região do fundo. Tava dando um. O trabalho, o avanço dos oponentes. Avançou o Maiden. Foi alvejado pelo jogador da equipe da Outsiders. Napa, que por sua vez, avança novamente pelo setor do fundo ali. Buscando essa região bastante nesse início de jogo. Olha. Estaríamos vindo aqui um repeteco do que acompanhamos no primeiro dia, Napa. Lá nas diversas das T2 que tivemos. É, não sei, amarelo. Tá avançando fundo. Segunda vez aqui. O primeiro round foi um split pro B, mas... E o Ekindar tá de 3x0, né, Napa? Acho que é a mesma questão que aconteceu no jogo da Fura. Talvez, né? Imagino que esteja aí se colocando pra poder auxiliar na compra de uma possível AWP pro companheiro. É, ele comprou. É, ó. Então, exatamente, é a mesma questão. Aqui, um eliminado de cada lado. O Spinks caiu. Caiu também o Ekindar. Seguro deixa agora uma movimentação pro mundo da B. Os jogadores se aproximam por ali. Disparos rolando na Smoke. Nenhuma eliminação até o presente momento. Além das duas já iniciais de round. Só que aí o ganho de espaço pela região do fundo é muito grande da equipe da... Esse, Napa, tem informação ali de que os jogadores nem próximos da lista 1. Olha o Snap. Pegou aqui o jogador na passagem. Pinta. Agora o Maiden fazer mais uma eliminação e consegue ir pra cima do Buster. Jamie e Kickert sobrando. O round complicou aqui pra Outsiders, viu, Napa? Há 50 segundos, o Jamie ainda ali cravado pela base... Pela região do escuro alto. Enquanto o Kickert aqui pelo bomb site da A no fundo. Creio que vai tentar guardar a arma Outsiders, tá, Napa? Isso aqui o ponto vai ficar pra conta da Ence sem sombra de dúvidas. Ou não. Vai pra B, olha aí. A equipe chega lá pelo bomb site da B, Molotov, 9 segundos, 8 segundos, pa... A equipe da Outsiders foi atrás do jogador, tirou uma arma ali que tava dentro do mundo da B, mas parou por ali. Não entendi o que fez aqui, Outsiders, não é, Napa? A propósito, acho que você tá multado, caso esteja falando. Não, não tô, não. Aqui o que eu tô imaginando é o seguinte. Pensamento correto da Outsiders. Pensamento mais correto. O Jamie foi pra remover um armamento. Ele fez esse ataque pra remover um armamento. Não era round pra eles. Eles já tinham um round perdido. E aí vem a genialidade do Jamie, amarelo. Feriu um pouquinho mais a economia. Tem algumas situações de jogo que são criadas que a gente até se impressiona, né? Você olha e fala, olha aqui... Diferente, né? Eu acho ainda que se fosse mais tempo, se o Kickert conseguisse se conectar mais rápido, dava pra investir nesse round. Dava pra investir. Mas pelo fator tempo... É, e aqui a gente vê a marcação acontecendo. E aqui Andar, bastante machucado no momento. Trabalho feito aqui pela região da varanda por parte da equipe Outsiders. Chega no 3 contra 1 e eles vão tentando, Napa, de alguma forma encaixar alguma entrada. Abrir o espaço pra rotação, tirar jogador de posição. Alguma coisa que faça com que eles consigam, né? Trazer aí eliminações, fazer alguma bagunça e vai pra ver o split acontecendo. O split pega o primeiro jogador. O Meden tem tudo bom e tenta os disparos. Cai também nas mãos de Kickert. E atrásinho o Não. Fica. Foi mementando que aqui e a gente mandou o primeiro jogador. Põeuya, antes eu teatro. E10. Foi o primeiro da passage. Foi, e aí? Foi. Foi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto